Acidente com fio de telefonia provoca a morte de mulher de 29 anos. Assalto em São João da Boa Vista termina com jovem baleado. Jibóia encontrada em Pinhal e sucuri de 5 metros resgatada em Tambaú. Educação, campanha da fraternidade 2022 quer discutir ensino e aprendizagem. A comunidade cristã celebra hoje o início da quaresma com o ritual da quarta-feira de cinzas. Você sabe o que ele significa? A gente vai descobrir juntos. TV Notícias está no ar. Olá, muito boa tarde. A partir de agora a gente fala ao vivo para os municípios da nossa cobertura. Também segue ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, para quem nos acompanha de outras regiões. Deixa eu ver até onde eu posso ir aqui, para o pessoal não falar que estou cortando a sua cabeça, Fabiana. Bom, posso ir até aqui, né? Então tá bom, vou chegar pertinho de vocês. Gente, março chegou! Já as famosas águas do mês de março, ó. Essas vão mesmo ficar abaixo da média, viu? Isso porque alguns sistemas aí, como o sistema de alta pressão, né? Que tem aquela função de secar o clima, traz aquela massa de ar seco, estão atuando aí de modo predominante. Daí a semana vai ser de calor e altas temperaturas. Tá bom, tá bom, tá bom.